A minha mulher pra me prender fez uma oração Ou ela não sabe rezar direito ou reza sem devoção Aqui não, Xerxênia! Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, no meu sertão eu voltava Um dia que tá vizinha veio a filha do matrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração